MÚSICA 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 Ora, sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal de Joga Sempre. E desta vez chegou o dia, finalmente a data, do belíssimo Metroid Dread. Como podem ver, caixa enorme, Special Edition. Esta parte traseira é belíssima. Isto vinha numa sleeve, só que estava-me a custar um bocado de tirar. E decidi então gravar sem estar a remover da sleeve. Mas é top para proteger a caixa do cartão Metroid Dread. Isto é... Aqui me entendo. Está belíssima. Vamos posar-se devagar aqui. E ao abrirem, tem isto. É assim que se apresenta. Entretanto... Lá está para atrás. Mas isto está belíssimo, como podem ver. E entretanto vamos, então, tirar aqui Steelbook. Assamos. Fantástico, assamos. Abrimos. E temos aqui, da Federação. E... opá... Deschosen. E depois fazemos assim. O que significa. Incrível. Está top. Entretanto... Temos então... Estes são os cards, acho eu. Metroid. De cada jogo. Ou uma coisa assim de género. Deixa eu ver. Exatamente. Exatamente. O que é top. Porque... Este ano. Como alguns jogadores pelo menos sabem. Eu passei os jogos Metroid todos. Os 2D. E passei este. E adorei na mesma. Metroid. O primeirinho. Aqui diz Nintendo Entertainment System. Metroid. Top, top. É uma alegria. Entretanto temos Metroid Return of Samus. Que eu agora comecei a jogar na 3DS. A versão da Game Boy. Esta versão original. Mas já passei a da 3DS. O que conta como evidente. Como o segundo jogo. Entretanto o meu favorito. Super Metroid. Porque esta é uma obra de arte. De videojogos. 2D. E... Videojogos no geral. Se nunca jogaram. Joguem. Porque isto para mim. Na minha opinião. Isto é um jogo obrigatório. Para jogarem. Mesmo nos dias de hoje. Porque. O Super Metroid. É... 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 Uma obra prima. Não sou o único a dizê-lo. Joguem. Porque vão perceber porque. Entretanto. Metroid Fusion. E no Numbi. Yeah. Metroid Fusion também passei. O Super Metroid e o Metroid Fusion. Há mesmo muito pouco. Há pouco tempo. Passei ambos. Porque fiquei com... Todo o iPad. Com o jogo. E fiquei molado. E pronto. Lá passei. Entretanto. Temos Metroid Dread. Nintendo Switch. Que finaliza supostamente. Os jogos Metroid 2D. Eu... Desconfio. Mas... Supostamente sim. Vamos lá ver. Entretanto. Temos. Claro. O jogo Metroid Dread. E aqui diz. Come face to face with fear. Pá. Isto é... É... Eu não vou abrir porque. Já sabem. É o jogo que está dentro. Eu acho que não traz nada. Por isso. Entretanto. Tiramos a caixa. Não é? Esta que trazia. O Steelbook. E... O jogo e tudo mais. E temos algo fascinante aqui. Deixem-me tirar. Deixem-me usar isto aqui. Conseguimos. Um artbook. Mas de... Capa dura. Mission Logs. Journal Missions. Pá. Eu devia ter tido aqui um... Objeto cortante. Como eu costumo dizer. Não sei se tem aqui alguns. Algo que... Ajuda aqui a cortar os centros. Deixa eu ver. Ok. Já está. Ok. Porque... Como eu costumo dizer. Isto é para abrir. É para usufruir. Não compro nada. Que seja para colocar na estante. Não é? Como é evidente. Eu gosto de ter as coisas. É para usufruir delas. Cá está. Aqui está. Metroid. E basicamente temos... Mission Logs. Temos imagens do primeiro Metroid. Cá está. Muitos falam que são gamers. Mas... Passar os Metroid. Está quieto. Depois temos aqui Metroid 2 Return of Samus. São jogos retro. Muitos falam jogos retro. Mas passar Metroid Samus. Return of Samus. Está quieto. Cá está. Belíssimo. Entretanto... Vamos passar um pouco mais à frente. O melhor deles. Super Metroid. Olha isto. Olhem só para isto. É belíssimo. E vamos passar... Metroid Fusion. Adorei este. Na Game Boy Advance. Joguei... Por acaso joguei na 3DS. Tinha a ramp. E consegui jogar direitinho. Mas... Artwork. Aliás. Isto é... É... Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Isto tem páginas que nunca mais acabam. Eu estou aqui a folhear. E depois temos como é evidente. O Metroid Dread. E isto tem... Como podem ver. Ou vou tentar. Folhas e folhas. De conteúdo. Artwork. Do Metroid. Do Metroid. Da saga Metroid. Que existe até. Metroid Mission Logs. Jornal de Mission. Creio. Creio. Journal. Mission Logs. Aliás. E é isto. Eu não sei se isto de facto até... Não traz a banda sonora. Pois não. Estava a pensar. Mas... Há jogos que traz. Mas não traz. O que é uma pena. Porque o da 3DS Return of Samus. Samus Returns. Tinha a banda sonora. Física. O que é fixe. Que é o Samus Archives. Para quem não sabe. E pronto. Por dentro. Não tem mais nada. Samus. Metroid Dread. Este é o meu GOTY certamente. Embora eu não tenha jogado ainda. Mas é o meu GOTY certamente. Porque... É Metroid meus amigos. É para saíros todos. Os 2D. Falta-me agora passar. Os que são... Os Prime. Que depois disto. Certamente vou começar os Prime. Que eu tenho os Prime para jogar. E o Other M também. E é isto meus amigos. Metroid. O jogo que eu mais esperava este ano. Sinceramente. Era isto que eu queria. Jogar. E... Assim que eu tenha tempo. Vai ser já. Jogar isto. Deixem os vossos comentários. Compraram uma Tray Thread. Edição especial. Edição normal. Vão querer comprar no futuro. Eu não sei o que é que está aqui. Sim. Mas pronto. Foi para ficar fixe. E... É isto. Não me vou perder mais tempo. Porque eu vou querer jogar. E... É a mesma. É... Não tenho muitas palavras. Sinceramente. Se nunca jogaram. Tá. Tenho pena. Mas... Joguem este ao menos. Vão gostar. É... Não é um jogo para qualquer um. Se calhar. É por isso que talvez não... Não vai ser um jogo que... Vai vender muito. E muita gente vai gostar. Porque... Isto é como eu costumo dizer. É um jogo para homens. É... Não é um jogo fácil. Pelo contrário. Muita exploração. Quando vocês falam em... Metroidvanias. Matroidvanias. Blá blá blá. Matroid é isto. Matroid é que é o tal... Matroidvania. Porque é preciso muita exploração. Backtracking. Tal... Não sei o que. Mas... Vamos ver. Eu certamente vou gostar. Porque... Estou... Estou fascinado com a série Metroid. E as músicas também já ouvi dizer que são fixe. Qualquer dúvida. Se querem um review. Podem passar pelo... Pelo site. Meusjogos.pt E... Que temos lá a nossa review. E... E é isso. Muito obrigado meus amigos por assistirem. Já sabem. Para mais vídeos subscrevam o canal. Sejam atentos ao Twitter. Visitem a página no Facebook. E acompanhem os gameplays. E muito mais do blog. Joga sempre.